E março ainda está distante, mas para quem gosta de planejar e se interessa por mosaicos, a Fevali tem uma boa opção. O curso Arte, Terapia e Mosaico une as duas técnicas, utilizando-as como forma de tratamento de conflitos, externando os sentimentos através de trabalhos manuais de expressão artística. A atividade de longa duração ocorre de 23 de março a 15 de junho, sempre às sextas-feiras pela manhã. Informações no site fevali.br barra extensão